Salve, salve! Esse é o canal oficial de Cortes do Podemestre. Ative o sininho, não deixe de se inscrever no canal e curta também o vídeo, né não, Fê? É isso aí, pai. Bora pro vídeo agora, então é nóis. Mas, tipo assim, você foi pra essas festas que você era muito baladeiro mesmo ou você não curtia? Curtia. Ah, tem que curtir, né? Cara, é, eu gostava bastante de rolê. Gostava, gostava. Balezeiro. E daí foi isso que foi acontecendo. A carreira foi junto, né? Virei residente de umas baladas. Na época, virei residente do Afortin, que era um clube mais... Digamos que o maior que tinha na nossa região lá. Digamos que o underground, né? Sem falar da Green Valley, que é a melhor do mundo. E ali, pô, aprendi muita coisa. Toquei em grandes festivais, como Tribe Club, Kabbalah Festival, T-Scoff, que é de uns DJs lá da França. Foi bem legal também. E depois ali foi tudo acontecendo, né? O cara, eu toquei muito no Paraná na época, ia de ônibus, sabe? Série de Santa Catarina, eu toquei o Paranazão inteiro, mano. Conheci tudo do Paraná, assim, desde lá da Ponta, Moarama, Cascavel e vim descendo, né? Pato Branco, Francisco Beltrão. Tudo na época de ônibus, mas é legal depois, né? Tu sai da fase de carrinho pra festa, ir de ônibus, depois começar o avião. Do avião enorme. Daí foi massa. Aí foi o que aconteceu daí, né? Aí quando passou da fase do ônibus pro avião, aí foi assim, ó. Fechei Chapecó, do nada. Tipo, ali em Santa Catarina mesmo. E daí a minha outra festa já foi Egito. Pensa, nunca viajei de avião. Caraca. Pá, a agência falou, ó, Tiago, tem Egito aí pra nós. Pô lá, quero nada, tá ligado? Eu digo, porra, como assim? Aí, cara, fiquei de casa, os caras chamaram a minha fanpage e tal. Falaram, pô, a galera ama o teu som, ama a tua pegada de som. Que na época, lá no Egito, na época eu produzia Brazilian Bass. Que era que o Ataló que tocava também na época, né? E cara, os egípcios lá amavam Brazilian Bass. Tipo, amavam. Aí, me chamaram a fanpage e tal, vamos fechar, Tiago, vamos, pô. Aí, recebendo em dólar, pô, daquele jeito, bonitinho. Daí, pensa, nunca viajei de avião, mano, pô. Peguei Florianópolis, São Paulo, Guarulhos. Guarulhos, Dubai. 14 horas e meia de avião. Daí, pô, daquela Emirates, pô. Nunca tinha viajado, já que aquela baita de uma companhia. Nossa, ganha de ônibus pro Paranazão. Porra, ganha de ônibus pro Paranazão. Indo pro Egito de Emirates, pô. Porra, e aí? Aí, pô, cheguei em Dubai. Não, vai pra ir no avião. Cara, no avião. Aí, beleza, é. Fomos no avião, pô, aquele avião gigantão, pá. Aí, eu digo, pô, agora fodeu, porque daí já tinha que falar inglês, tá ligado? Aí, chegou a mulher, vinha. É, chicken, é chicken. Quando eu entendi, é chicken. É, juice e tal, é orange. É, é, tá ligado? É esse mesmo. O que eu visualizava, eu digo, é esse mesmo. Mas o rangaceira, tá ligado? Massa pra cara. Nem se compara com essas linhas comerciais do Brasil. Você tá ligado de ladinho esperando em... É, ô, topzão, mano. Aí, beleza, eu cheguei lá, pá, em Dubai. Pô, em Dubai, tô indo. Aquelas histórias. O aeroporto parecia um shopping, mano. Pá, a Land Rover, as marcas tudo grandes dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. A Mercedona, assim, ó, no meio, tu andava. Mercedes, com a mocinha já do lado. Você tá tirando o mundo, né? E eu andando lá, tipo, de celta aqui. Tá ligado? Com o Sendor no bolso, só pra fazer milagre, tá chegando o contratante. Tá ligado? Aí, beleza. Daí, pô, 10 horas de conexão em Dubai, mano. Tive que esperar. Mais 10 horas. Depois de ter viajado 14 horas e meia. Pergou 10 horas no aeroporto? Mais 10 horas em Dubai. Aí, depois, mais 4 horas de Dubai até Cairo, capital do Egito. Porra, você tomou um chá de cabelo, mano. Chá dezão de viagem, monstruoso. Ah, sem contar que eu fiquei 10 horas no Guarulhos também, antes de entrar no de 14 horas e meia. Você perdeu o quê? Dois dias, mano? Quase dois dias. Caramba. Aí, beleza. Daí, vamos agora por passos. Como que foi lá? Aí, cheguei lá no Egito, pum, pisei em Cairo. Aí, tu vai lá no setorzinho que compra o visto, né? O visto é 25 dólares por 5 dias. 25 dólares por 5 dias pra tu ficar. Aí, beleza. Fui lá, peguei, pum, pum, peguei, colou lá no, colou no passaporte e tal. Aí, fui entrar, né? Fui entrar no país. Passou todo o meu avião. Todo mundo do avião passou. Chegou eu, opa. Vem aqui, amigo, tu vem aqui. Me separaram e tal. Opa. Aí, começaram a falar, tipo, o que que tu tem? Quero ver reserva de hotel e tal. Eu não tinha reserva de hotel, tá ligado? Eu ia ficar no hotel, só que o contratante ia me esperar ali e ia me levar pro hotel, né? Aí, queria reserva de hotel, pum, picharam minha carteira. O que que tem? Só tem isso de dinheiro e tal, cartão, babá, me levaram pra uma sala. E começaram a me tirar, abaixaram a calça, pô, mexer na minha cueca. Drogos, drogos, drogos. Eu digo, pô, drogos não. Just ball, 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 tá ligado? Eu digo, pô, caiu, sabia o que falar, nervoso, suando. Eu digo, meu Deus. E agora? Aí, até que peguei meu celular e falei, tipo, pra falar com o contratante. Tipo, ó, meio que expliquei que tinha uma pessoa responsável lá fora me esperando. Mamendo, mamendo. Mamendo, meu Deus do céu, pô. Aí, a pessoa ligou ali, falou com o meu contratante. Daí, foi eu e quatro polícia federal lá do país, dos caras, me acompanhando até fora do aeroporto. Aí, chegou lá o contratante. Agora que eu vi o contratante, eu digo, me salva. Não, tô perdido aqui, né? Aí, eu vi ele, velho, trocaram ideia e tal. Daí, peguei meu passaporte de novo. Ele meio que tava segurando o passaporte de gol, amigo. Daqui o passaporte, tchau. Daí, o negro pra trás. Falou um abraço. Não foi com a sua cara, o maluco? Eu não sei. Daí, eu acho que por causa que é brasileiro, né, mano? Nunca chegou, não foi no país e tal. Porque na segunda vez que eu fui, cheguei lá, olhei o polícia. O polícia me olhou. Remember? Ah, yeah, remember? Aí, eu e o polícia rimos juntos. Já entrei de boa. Porque eu fui três meses depois, tá ligado? Ah, tá. Eu toquei, três meses depois eu já fui. Daí, o polícia, remember? Eu disse, é, tio Visa, tio Visa. Falei, tipo, já é o segundo visto. Pô, já sou quase um árabe. Tá ligado? Foi tipo isso. Aí, a primeira vez eu entrei e tal. Aí, depois ali foi tudo certo. Pô, eu conheci o país ali, muito massa. A festa foi bem legal. A galera falava Mr. Thiago, Mr. Tipo, todo mundo já... Uma música minha da época, a galera cantava junto, mano. Que era a Chanty People, um remix, tá ligado? Eu fiquei de cara com o amor pela galera, sei lá, pira, mano. Sei lá no Egito, você não reconhece. Como que a galera ia conhecer? Tipo, lá do outro lado do oceano, lá, né? Tá ligado? Mano, que muito louco, velho.